Olá, bom dia, boa tarde, tudo bem? Como vai? Dia de frio, a gente está empacotado de agasalho, mas é o vídeo que você está esperando. McDonald's do Japão. Quer ver as diferenças, os lanches, o que tem diferente de preço, se tem alguma novidade? Cola com a gente. Já adiantando, no Japão é muito comum você ter as campanhas de produtos. Lanche, batata frita, refrigerante, nuggets, molhos. Isso vale tanto para o McDonald's quanto para outros restaurantes, mas a gente vai tentar ver o que tem de diferente hoje aqui do McDonald's no Japão. Bora? Bem, primeira novidade, a campanha que está rolando aqui é o Samurai Mac, o que parece um Big Taste no menu brasileiro, mas eles sempre fazem isso nas viradas de ano, nas festas especiais, nos feriados, produtos para bombar de vender. Outra coisa, a gente está na virada do ano aqui no Japão e não tem batata grande. Não tem batata grande, não tem batata média, só tem batata pequena. Por quê? Problemas de importação dos Estados Unidos, só tem batata pequena. A gente não vai no concorrente só para comer batata, tá? Hoje o vídeo é do McDonald's, a gente já fez o vídeo do Mosso Burger e logo menos a gente faz o vídeo do Burger King ou qualquer outro que você queira, tá bom? Bora comer? Bem, para tirar sua dúvida, Spice Chicken Burger e depois Spice Beef e Spice Chicken. Então essa que é a lógica aqui, eles tentam fazer muitas campanhas e lançar produtos novos todo ano, realmente para estimular o consumo, que é um negócio fervoroso aqui. Depois, um outro dia, a gente fala deste malvadão aqui, o famoso Teriyaki Chicken, que é uma milanesa de frango, só que com molho adocicado. Não tem como você ficar indiferente a esse Sanduba. Ou você gosta, ou você odeia. Não tem muito meio caminho, não. Eu pessoalmente adoro, mas todas as pessoas que eu pergunto odeiam. A gente vai experimentar esse especial Samurai Mac e mostra pra você um pouquinho das diferenças dos menus e preços aqui do Japão. Esse daqui é o Big Breakfast Deluxe. Panqueca, ovo, McMuffin e um café por 600 yen, 6 dólares, né? E o famoso McMuffin Combo, que é um café preto, normalmente, e um muffinzinho recheado com queijo presunto e um ovo. Vamos comer um sanduíche com ovo hoje? Bora? Ok, a gente foi um pouco ignorante. Vocês viram como é que eram os lanches diferentes. Bicô, a gente vai experimentar. É este daqui, Samurai Mac. Cara, uma coisa legal que a gente pediu, que a gente não via fazer há muito tempo, é o Egg Cheeseburger. Pelo menos no Brasil é muito raro você ver lanchonete usando ovo. Aqui, como eles têm um controle muito, muito, muito chato de ovo e de coisas perecíveis, é muito comum você encontrar lanches até lanchonetes usando o tradicional ovo frito. Bora experimentar? Bora desembalar. Vamos lá, Mac. Olha, a gente nunca vai defender que o McDonald's é saudável, o melhor sanduíche da vida. Mas cara, fora do Brasil, a gente também teve experiência em outros países, eles costumam seguir um pouquinho o melhor modelo, então não vem tão amassado assim, do jeito que a gente encontra em alguns lugares do Brasil. Mostarda, queijo, cebola fresca, dois hambúrgueres, pãozinho um pouquinho mais top. Samurai Mac. Mano, é bom. Pode falar o que for, mas é bom. Pode ser caro. Aliás, preços no McDonald's no Japão são caros. Se você for comprar uma refeição, tá? Normal, arroz, feijão no Brasil, gohan, peixe grelhado no Japão, você consegue comer barato. Mas se for pra lanche, McDonald's é acessível, mas se você converter, sai caro. Então, não fiquem com medo, tá? Mas eu tô pra fritar. Bora. Egg Burger Cheese. A gente comprou só por causa do ovo. É o... Ainda serve de manhã, café da manhã, mas... Cara, olha isso. Ovo. 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 Zoiudo. Tá? Não é ovo só geminho assim, aquele ovo já industrializado. É ovo mesmo, gente. É bom. Bom. Pãozinho padrão. Cheeseburger com ovo do Mac. Bem, se você está com dúvida a respeito de molhos, no Brasil a gente tinha uma coisa chamada molho caipira. Não sei se você vai lembrar. No Japão tem o normal, o mostarda. Mastard, mastado, aqui no Japão. Barbecue. E de vez em quando eles fazem uma coisa aqui que é um molho rosê com camarão. Cara, é bom demais. A gente não encontrou ele hoje. Tem uma versão aqui que é um ranch sauce também, ranch soço. Mas por enquanto a gente faz só de molhinho barbecue, que é sucesso. E uma caixinha de nuggets. Hoje, especificamente, estava fora de campanha. Então a gente pegou o pequenininho. Mas de vez em quando você encontra... No valor desses daqui de quatro, você compra quinze. Sim, quinze. É muito comum em alguns feriados ou finais de semana específicos eles bombarem vender nuggets. Então presta atenção nisso caso você venha para o Japão. Nuggets é o mesmo, não tem nada de novo. Mas presta atenção em ofertas. Realmente economiza bastante. Nuggets, McDonald's, Coca-Cola... Nada demais, mas aposta que você nunca tinha visto no Japão, né? Saúde, evitem canudos.